Fala galera, beleza? Capitão Rui de Treino pra vocês mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um servidor de Factons aqui Pro MCPE 0.15.10 Esse servidor aqui tá muito top Eu espero que vocês curtam ele Porque ele tá muito sem lag, tá muito lisinho, mano E é o melhor servidor de Factons que eu encontrei pra MCPE 0.15.10, beleza? Nessa versão aqui só tem ele na 0.1.2, eu acho que nem tem Mas se tiver logo mais eu trago aí pra vocês também, beleza? Então se você gostar do vídeo, gostar do canal, mano Se inscreve aí, não se esqueça se você for novo aí, caiu de paraquedas no vídeo aí Se inscreve no canal e ativa as notificações do canal Deixe aquele like pra receber as notificações, né? Que o YouTube é todo bugado Mas enfim, vamos aqui mostrar um pouquinho sobre o servidor, né? Bom, como vocês estão vendo aqui, né? Esse daqui é o lobby do servidor Tem várias construções muito bonitas aqui, né? E o servidor tá muito sem lag, mano Só que meu celular tá travando um pouco por causa que tá esquentando, velho Aqui você vai nascer aqui, você vai digitar sua senha aqui no chat, beleza? Você vai digitar ela duas vezes e você vai se logar Enfim, aqui vamos mostrar um pouquinho do servidor Se você não conhece muito de faction Você tá começando a jogar agora O lag tá me dominando Você vem aqui no chat e dá barra Help1, Help2, Help3, Help4, Help5 Enfim, né? Como eu estava falando Mano, você digita barra Help1, Help2, Help3, Help4, Help5, Help6, Help7 São sete páginas de instruções pra você seguir, beleza? O que você quiser fazer Qualquer coisinha que você... Você quer ir pro mundo factions? Você vem aqui da barra factions Barra factions Aí você vai pro mundo de factions Onde você pode construir sua base Achar bases, beleza? Você saiu daqui, mano Você pulou aqui embaixo, ó Pronto, você já tá no mundo factions, mano Você já tá em PvP Então Tem uma cuidado aí pra você não cair aqui com seus FU-P4, beleza? Proteção 4 Aí é difícil você sobreviver aqui embaixo A não ser que você seja muito bom em PvP Mas enfim Vamos aqui pro barra loja, beleza? Onde você pode tá vendendo itens e comprando itens, beleza? Beleza? Chegamos aqui na loja, esperar carregar que... Minha internet não tá muito boa pra jogar, beleza? Então, enfim Aqui está alguns itens que você pode comprar Beleza? Aqui você pode comprar Deixa eu ver aqui onde eu acho alguma coisa pra vender Aqui você também compra, né? Tudo comprar Como você pode ver lá o nome lá em cima Bom, aqui nessa parte aqui Aqui é onde você pode vender itens, ó Você pode vender os blocos, é... Inteiro De ferro, iron Beleza? Vender pedregulho Farmar dinheiro aí Aqui também você pode vender os minérios Essas coisas, ó Ó, acabei pegando uns carvão aqui, ó Tá pra nós vender, ó Ó Tá farmando dinheiro, mano Você dá depois barra mono, eu acho Eu não sei como é que é aqui Nesse servidor que eu ainda não peguei nada Tá aqui alguns itens que eu peguei no chão aqui Tô vendendo Eu não sei se você ficar de shift e vender Ó, você vende tudo se você ficar de shift, beleza? Ó Vendi aqui os bagulho Tudo, beleza? Agora eu vou dar barra money Eu acho que é barra money Barra money Bom, galera É... Voltei aqui, né? A net caiu Bom, galera Voltei aqui, a net caiu, né? Mas pra você ver seu dinheiro Você dá barra dinheiro, beleza? Aqui vai tá aparecendo o quanto de dinheiro você tem Só que não tá aparecendo aqui pra mim Porque a net vai cair de novo Aí como vocês aparecem ali, ó Meu saldo 154 contos Eu consegui vender aqueles minérios que eu achei no chão Enfim Então vamos ver aqui a barra arena, né? Barra arena Barra arena E as três partes mais importantes do Efections É a barra arena, loja e os coisas tudo, tá? Vamos pular aqui, né? Aqui, ó Como vocês podem ver Barra arena Muito top, mano Muito top mesmo Se as construções aqui e tal Repetitivas Mas ficou muito legal Na combinação de cores que teve aqui nesse mapa Mano Esse aqui é basicamente o servidor, beleza? Vamos aqui da barra ruby Eu acho que da barra ruby, beleza? Barra ruby Vamos aparecer aqui no lobby Enfim Isso aqui é os basicamente Principais cantos do Do Efections, beleza? Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like aí pro Capitão Kwid, beleza? Porque ele vai tá agradecendo demais vocês Então, é nóis Valeus Valeus E até a próxima Fui Peace E aí